O mundo volta ao normal quando? Eu acho que nunca mais vai ficar livre do Covid, isso é uma certeza. Mas nós vamos aprender a conviver com ele, nós vamos ter controle sobre ele. Então, a dengue, nós não já aprendemos a viver com a dengue, ela não vai acabar tão cedo. Então o Covid também vai estar presente, seja numa comunidade mais distante, seja num país mais afastado. Mas o comércio, você acha que a gente possa voltar em quanto tempo? Eu acho que final de novembro nós estamos com essa turma vacinada, então o comércio já deverá estar liberado. Teresina? Está liberado, eu acho que um pouco antes. Oxigenar, né? Isso, eu acho que hoje, Teresina, nós trabalhamos muito bem a questão do leito. Rapaz, em janeiro nós fizemos uma previsão de usar 174 aparelhos a mais de intubação. E nós conseguimos esses equipamentos. Agora, no pico do Covid, nós só tivemos dois de reserva. Ou seja, nós calculamos exatamente o número que a gente precisaria. Foi uns cálculos, assim, muito bem feitos. Então, Covid em Teresina, nós emprestamos equipamento para todos os hospitais. E fizemos um trabalho de troca de tanques de oxigênio com um carro andando, nós trocamos o pneu. Mas nós tivemos um dia que nós tivemos menos de 10% de reserva de oxigênio. Foi limítrofe. O senhor teve lá no Diceu, no hospital, fazendo entrega daquela espécie de bala. Mas, por exemplo, uma classe que parou e já não volta há muito tempo, né? Que é a classe do entretenimento. Você acha que eventos com mais gente a gente consegue ter quando em Teresina? Nós já liberamos agora, nós, eu digo de um modo geral, para 100 pessoas. Então, eu creio que daqui a 60 dias nós já estejamos numa condição bem razoável. Razoável para quanto? Não, para um número maior de pessoas. Para quanto? Eu creio que para uns 500 já deva ter. No total mesmo, para dizer, fizemos um show aberto, seria para o final do ano, de novembro para frente. Final do ano, né? É, eu calculo isso. Pela epidemiologia. É, pela epidemiologia. Novembro para frente, acho que a gente já tem show aberto. Eu acho que a gente já deverá ter show aberto. A gente tem Réveillon esse ano? Eu seria temeroso em dizer que sim. Aquele Réveillon aberto com... Eu, eu particularmente, gostaria de participar, mas eu tenho certeza que ainda vai ser temeroso. Então, não faria uma perspectiva de Réveillon... Então, não seriam Réveillons grandes. Isso. Seriam Réveillons menores, em família. Em família, eu creio que sim, com certeza. Diferente do ano passado e de... De outros anos que a gente fazia aquelas grandes festas e tal. Para 10, para 15. É evento para 10, 15 mil pessoas só carnaval? Eu nem sei se nesse período vai ser... Vai o... A garantia vai estar... Vai estar liberado para isso. Isso, suficiente. Eu ainda diria que carnaval não seria uma boa medida ainda. Na sua opinião, carnaval do próximo ano, você acha que não seria? Eu acho que não. Não vai ter aquele carnaval que a gente teve, não. Por quê? Permite que pessoas venham de fora. Nem todos os níveis de vacinação são uniformes. Então, seria temeroso ainda. Essa vacina, esse tempo de imunização, ela dura, na sua opinião, como infectologia? Não, eu sou um conhecedor da infectologia, mas eu creio que não existe nenhum trabalho ainda mostrando... Até porque foi tudo muito rápido. Isso, e a variação dessa sepa está muito frequente, né? Então, é uma previsão que se alguém fizer, está sendo só previsão mesmo, como diz a história, mas sem muito embasamento. Você negou vacina para amigos? Com certeza. Rapaziada, você não imagina o quanto de pessoas... Gilberto e tal, 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 sinto muito, mas a gente segue rigorosamente... Gente próxima. Gente próxima, muito próxima, muito amigo, pessoas que em outras condições a gente não negaria. Mas temos a consciência de ter seguido rigorosamente o Plano Nacional de Imunização. Negou para a sua família? A minha família, assim, aqueles que precisavam com comorbidade entraram depois, mas nenhum que tenha sido fora... Eu nem tenho contato, na verdade, com o setor de vacinação exatamente para a gente não ter nenhuma influência.